Esse é o Rodrigo, 19 anos, um jovem extrovertido, alegre, recém-aprovado no vestibular de engenharia mecânica, feliz da vida viajando o mundo inteiro. Vendo essas fotos, ninguém imagina que um acidente mudaria a vida de Rodrigo para sempre. Infelizmente, ele sofreu um acidente em 13 de junho de 2010, onde foi uma fatalidade. Na verdade, uma pedra travou o skate, ele bateu a cabecinha três vezes e ele teve um traumatismo crâniano grave. O garoto, antes cheio de vida, hoje vive assim. Em cima de uma cama. Quando você imagina que a vida está toda estabilizada, que você traça planejamentos e você recebe uma nova experiência para você se superar, você tem que ter algo a mais que nos dá força espiritual para passar por esse momento. Então, a gente prezou por toda essa adaptação para receber um novo Rodrigo aqui em casa. Para Andréia e sua família, cada dia representava uma nova esperança, cheio de desafios. Se a gente não tiver uma fé que sustente, e a gente sempre falou assim, Deus, eu coloco nas tuas mãos, né? Para que tudo que for melhor para o nosso filho, né? E se ele quiser ficar com a gente, é porque ele quer ficar, né? Eu acho que a gente tem uma história por construir, né? Eu acho que esse amor que sustenta a gente, tanto eu quanto ele, quanto meu marido, as trigêmeas, é o suficiente para a gente estar continuando essa história de amor, né? Então, passaram 14 anos, mas a gente está aqui, está feliz, né? Estamos alegres, porque Deus nos sustenta. A casa precisou ser adaptada em um ambiente de cuidados especializados. A comunicação agora é através da linguagem alternativa. Rodrigo se expressa através do olhar. Andréia largou a profissão e o seu projeto de vida virou o filho, que segundo ela, é um leão enjaulado. Por o Rodrigo ser jovem e a medicina, cada quatro anos, três anos, né? Dobre o seu conhecimento, evolução, tudo. A gente nunca pode dizer nunca e também não pode ficar numa expectativa, tentar inferir algo que você pode se frustrar. A gente tem fé, sim, né? Que tanto a medicina, né? Tem tantas coisas que acontecem que a gente não sabe, poxa, eu imaginava que não podia acontecer. Eu primeiro digo, para Deus nada é impossível. Enquanto a vida do Rodrigo se limitava, Andréia encontrou na canoagem uma forma de superação e homenagem. Eu vi a necessidade, né? De uma realização pessoal novamente, para eu poder seguir em frente, né? Com novas lutas com o rouco, com novas conquistas. E eu descobri a caramba havaiana. Andréia já disputou dezenas de campeonatos e conquistou o pódio 25 vezes. Depois de dois anos, eu senti necessidade de ter um propósito, além de um esporte, né? Onde eu me propus, né? Que para cada cirurgia, que no caso o Rosetti tinha feito 33 cirurgias, eu iria fazer o prazer dar para ele essa minha vitória. Em cada cirurgia, é uma vitória com uma medalha de pódio. A história deles é um testemunho de coragem, amor e perseverança. Enquanto Andréia desafia limites no esporte, Rodrigo vence a cada dia, mostrando muita força e vontade de viver. Eu tentar me superar, para tentar me aproximar ao máximo de Deus em todas as realizações, toda a dedicação que eu me dedico, um amor incondicional para o rouco, né? Eu falaria que a frase seria a superação. Toda a equipe do Rodrigo, a família, eu como mãe, meu marido como pai, as irmãs, a gente preza na fé, né? O nosso fortaleza, o nosso alicerce, para a gente seguir com essa linda história de amor, né? O nosso fortaleza, o nosso fortaleza, o nosso fortaleza, a gente seguir com essa linda história de amor.